A cada dia que passa, eu vou mais apaixonado por você. Por favor, Raquel, fica comigo, fica! O saque de uma cena inexplicável acontece. E agora, a magia do encontro. No impulso, o romance invadiu os corações. Ontem eu beijei a Clara, tipo. Eu não entendo por que ele fez isso comigo. Foi uma atração incontrolável. O que você sente pela Clara? A cada dia que passa, eu vou mais apaixonado por você. Por favor, Raquel, fica comigo, fica! O saque de uma cena inexplicável acontece. E agora, a magia do encontro. Hoje, oito da noite, no SBT.